Você sabia que o hábito do brasileiro de tomar banho diariamente é herança dos índios? Os portugueses que chegaram por aqui em 1500 com Pedro Álvares Cabral ficaram surpresos com tamanha a higiene dos nossos ancestrais. Na Europa, em toda a Idade Média, nem os aristocratas, nem os pobres se banhavam tanto. Conta a história que Isabela, rainha de Castela, viveu 53 anos e tomou apenas dois banhos. Um quando nasceu e outro no dia do casamento. Até o século XIX, a Igreja Católica considerava pecado tomar banho nu. Mas tudo mudou quando autoridades do Reino Unido perceberam que a sujeira ajudava a proliferar as doenças. Para nossa sorte, os portugueses seguiram o exemplo dos índios e adotaram o banho diário, lavando inclusive os cabelos. E a flora contribui para manter a fama de cheiroso e limpinho do povo brasileiro. Produz milhares de sabonetes, xampus e condicionadores que deixam os cabelos perfumados e sedosos. E a flora contribui para manter a fama de cheiroso e adotaram o banho diário.